Hora 1. Oferecimento Colgate Triplação Extra White. Extra proteção para sua família. Nove presos mortos e 14 feridos. O ano começou com um tumulto no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. No Rio Grande do Norte, a justiça autorizou a prisão dos policiais que incentivem ou promovam a paralisação das atividades. Acidente entre dois carros deixou sete pessoas mortas na rodovia BR-471, no Rio Grande do Sul. O dia 1º de janeiro foi de medo na Rocinha, no Rio de Janeiro. Os tiroteios assustaram os moradores. Começa hoje o principal torneio de futebol das categorias de base do Brasil. É a Copa São Paulo de Juniores. E na nossa série especial sobre café da manhã, vamos ao Tocantins conhecer os alimentos tradicionais na mesa por lá. Olá, bom dia, bem-vinda, bem-vindo. Hoje é terça-feira, 2 de janeiro e já está no ar pra você o primeiro Hora 1 de 2018. Gente, o ano começa com uma importante novidade na conta de luz. Preste atenção. É a tarifa branca, tá? Criada pelo governo. A partir de agora, vai pagar mais barato quem usar energia elétrica fora dos horários de pico. É um estímulo, né, pra que o consumo deixe de ficar concentrado, sobrecarregando então o sistema. De quebra, rende um desconto no bolso do consumidor que optar pela nova tarifa. Quer saber como ela vai funcionar? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto pra você. Vamos botar a cabeça na ordem agora? Hoje é terça-feira, primeiro dia útil de 2018. Tá dureza? Tá com dificuldade de levantar, retomar a rotina? Eu entendo, mas ó, juntos fica mais fácil, tá? Falando em juntos, quem vai estar comigo daqui a pouquinho aqui no estúdio falando tudo sobre a previsão do tempo? É ele, Tiago Schoia, vai trazer as informações importantes pra você neste primeiro dia útil de 2018. Vamos juntos aqui, mais um ano juntos, né? Retomando mais um ano aí, juntos a rotina. Aqui a gente vê a movimentação em algumas capitais. Será que tem gente passando pelas marginais, por exemplo, em São Paulo, voltando? Deixou pra voltar na última hora? Sempre tem, né? Mas vamos ver de qualquer maneira a movimentação de norte a sul do país. E eu já passo também as temperaturas pra vocês. Vamos olhar o Brasil neste comecinho de 2018. Aliás, comecinho pra valer, né? Primeiro dia útil, então, pra muita gente. Vamos lá. Em São Paulo, um calorão daqueles. Madrugada quente agora, 22 graus em São Paulo. Esquenta bastante hoje de novo. Tem chuva à tarde? Tem sim. E daqui a pouquinho o Tiago conta pra gente como é que vai ser essa chuva. Eu acho que ela pode vir a qualquer hora do dia. Isso, o positivo já apareceu ali. Daqui a pouquinho o Tiago explica tudo pra gente, ok? Bom dia, paulistanos. Agora o bom dia é para os cariocas. Estamos no Rio de Janeiro. Agora, ó, 25 graus no Rio de Janeiro. Esquenta muito hoje no Rio de Janeiro. Já, já o Tiago explica tudinho pra gente. Vamos passear mais pelo país. Agora o bom dia é para os mineiros. Estamos em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, 19 graus. Pode chover também em Belo Horizonte. O bom dia agora, o Feliz Ano Novo também. É pra quem tá no Planalto Central, em Brasília, destacando agora. 19 graus, um dia abafado no Planalto Central. E se tá abafado, tem previsão de chuva, sim. Daqui a pouquinho o Tiago explica em que momento essa chuva cai em Brasília. Agora vamos para o Nordeste. Fortaleza, no seu vídeo, essa decoração, né, dura até o dia 6 de janeiro. Em Fortaleza, 27 graus agora e não chove. É calor seco mesmo, de verdade. Agora estamos no sul do país. No sul do país, atenção, tá? Tem alerta para temporais no sul do país. Chuva forte mesmo, perigosa. Já está chovendo em alguns pontos do Paraná. Em Curitiba, estamos aí na Avenida Cândido de Abreu. Agora, em Curitiba, 20 graus. Do Paraná, direto para o Rio Grande do Sul. Estamos na região metropolitana de Porto Alegre, em Canoas. Agora, 22 graus em Canoas. E será que vai chover também no Rio Grande do Sul? Quem responde pra gente daqui a pouquinho é o Tiago. Bom dia! Fica com a gente, porque o Hora 1 está começando. O ano é novo, né? Mas os velhos problemas continuam, infelizmente, tá? Eu queria muito começar só com boas notícias, mas não é possível. Um motim entre facções rivais dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás, acabou, gente, com nove mortes e 14 presos feridos. Com o tumulto, mais de 100 detentos conseguiram fugir.